O violão é um dos instrumentos mais populares do mundo e foi o primeiro que eu aprendi. Mas qual o papel do violão na música de concerto? Vem comigo que eu vou contar pra vocês. Alei Spatz aqui, bem-vindos ao canal Spatz Music. O violão tem esse nome só aqui no Brasil porque normalmente ele é conhecido por guitarra clássica. Até em Portugal e na Espanha, onde ele se originou. Ele evoluiu de uma longa linhagem de instrumentos de corda como o alaúde, que acredita ter sido introduzido na Península Ibérica pelos árabes lá por volta do século VIII. Que por sua vez originou também a guitarra no século XIII e a vihuela no século XV, que depois originou a guitarra barroca no século XVII, que por sua vez originou o violão moderno lá pelo século XIX. Tudo isso entre vários outros instrumentos derivados dessa grande família do alaúde. Quando falamos de alaúde, a gente pode estar se referindo a um instrumento específico, mas também a uma família de instrumentos com características similares. Na Renascença e no período barroco, já existem alguns compositores que escreveram música para instrumentos precursores do violão moderno e que normalmente são adaptadas para esse instrumento. Eu destacaria Gaspar Sanz como o mais importante. Mas é no final do século XVIII, início do século XIX, que o repertório de violão começa a ganhar um grande fôlego com vários compositores e intérpretes como Ferdinando Carulli, Fernando Sor, Marroco, Marroco, Marroco. Morro Juliane e o próprio Paganini, que além de violista, era guitarrista também. Dinizio Aguado, Matteo Carcassi... Marroco, Marroco. Napoleão Costa, Kaspar Merts, entre outros. A Espanha sempre foi de enorme tradição nesse instrumento. Francisco Tárrega foi um dos maiores virtuosos e compositores de violão e é considerado o pai do violão moderno. E André Segovia é uma grande referência até hoje, pois além de virtuose, ele consagrou muitas das primeiras gravações fonográficas do instrumento e foi responsável por elevar o status do instrumento no meio erudito. No final do século XIX, no século XX, o repertório para violão ampliou-se ainda mais, consideravelmente, com obras como o de Isaac Albénis, Mario... Mário Costa Novo Tedesco, Joaquim Rodrigo, Villa-Lobos, Leo Brauer e inúmeros outros. E o violão hoje é mais do que consagrado como um instrumento super versátil e adorado por todos. Do violão também surgiu o violão de aço e a guitarra elétrica, que acabaram por se tornar os instrumentos mais populares e de maior destaque nos séculos XX e XXI, tanto no universo do jazz como dos gêneros mais populares, do universo do rock e do pop. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Um grande abraço e até a próxima!